Se você gosta da Patrícia Poeta, deixe seu gostei nesse vídeo, e não se esqueça de compartilhar ele com mais pessoas, e sem mais, fique com o vídeo. A jornalista e apresentadora, Patrícia Poeta, de 46 anos, recebeu uma enxurrada de comentários positivos, ao partilhar uma série de fotos exibindo seu físico saradíssimo em seu perfil oficial. Na foto que foi bem recebida pelos admiradores, a beldade posa dentro das águas cristalinas do mar, usando um biquíni dourado de amarração nas costas, e um óculos com o mesmo tom do look. Na fotografia, ela sorri para a câmera que a fotografou deixando os cabelos soltos para trás. Patrícia Poeta, que é bastante admirada pelos internautas, todas fotos que a deusa publica, nunca passam em branco, e dessa vez não foi diferente, vários de vários seguidores, internautas junto com os fãs, vieram para enaltecer a beleza da apresentadora. Uma linda sereia na praia. Essa mulher é o significado de beleza. Minha nossa, como ela é gata. Estou apaixonado, quanta beleza. Junto com esses, outros mais de 3 mil elogios foram feitos. E já abaixo da imagem, ela destacou, depois de uma boa caminhada, um mergulho no mar para refrescar, com direito à água de coco, ótimo domingo, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe sua humilde curtida, e para não perder o próximo, se inscreva aqui no canal e deixe o sininho para notificações ativado.